e salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui rapidinho para falar sobre a bilheteria do filme Super Mario Brothers que continua fazendo muita grana esse filme já tá prestes se tornar aí a maior abertura de uma animação e quebrar um recorde histórico e também em apenas em um único fim de semana para vocês terem ideia esse filme já fez mais que o total de bilheteria aí feito pelos lançamentos recentes da Disney como Lightyear e Mundo Estranho então tá aí o resultado de você realmente se preocupar em fazer uma obra infantil voltada para crianças né e não ficar passando mensagenzinha lacradora se preocupando ali em doutrinar o filho dos outros e é o que acontece recentemente com a Disney né bem como vocês podem ver essa matéria do site Deadline tá falando a respeito aí dos valores de bilheteria do Super Mario vou ler ela com vocês mas antes um recado aqui importante primeiro falar sobre o nosso sorteio dessa miniatura irada aqui do Super Mario que nós estamos lançando em homenagem a esse filme você quer participar é muito simples nós vamos realizar esse sorteio no dia 20 de abril em uma Live às 20 horas aqui no canal então para você participar Baja você enviar um super chat um Live pics no valor de 50 reais e você pode participar várias vezes o link do nosso Live pics vai estar aqui na descrição desse vídeo e também um comentário fixado para mais informações você pode entrar em contato aqui com o canal tanto através das nossas redes sociais tanto do e-mail nós estamos à disposição aí de vocês tem uma publicação também na aba comunidade que vocês podem ver e dar uma conferida lá essa imagem que estão vendo da lista já das pessoas que estão concorrendo aí a esse mar e se você quer participar também você ainda tem tempo é só você fazer isso até o dia 20 de abril beleza e também eu tô recado muito importante para você que quer e precisa aprender a falar inglês a beway é o curso de idiomas que você precisa para aprender inglês de uma forma eficaz e rápida se você acompanha o canal você sabe o impacto que os Estados Unidos tem no mundo inteiro seja culturalmente ou economicamente eu mesmo posso afirmar que a maior parte do conteúdo que eu consumo hoje na internet em sites canais ou jornais é norte americano eu tenho certeza e esse idioma hoje é capaz de abrir um leque de possibilidades tanto no campo pessoal quanto no profissional afinal o certificado de um curso de inglês definitivamente agrega em qualquer currículo e pode se tornar o diferencial na hora de disputar aquela vaga tão almejada saber inglês se tornou absolutamente necessário nos dias de hoje é por isso que eu recomendo o curso do professor Jonas Bressan Jonas Bressan já tem mais de 20 anos de experiência no mercado tornando alunos fluentes em inglês em pouco tempo o método beway de Jonas Bressan disponibiliza uma plataforma única que agrega um conteúdo de altíssima qualidade variando entre aulas gravadas conversação e exercícios que se adaptam à disponibilidade de cada aluno a fim de otimizar o seu tempo com um preço bastante acessível a beway é melhor opção para você que quer aprender inglês fluente de forma prática e sem enrolação é claro no final você ainda ganha aquele certificado bacana de conclusão de curso então não perca tempo assine agora o curso beway com o professor Jonas Bressan o link para o curso vai estar na descrição desse vídeo corre lá então esse é o curso de inglês da beway do professor Jonas Bressan aproveite aí que o curso tá com 100 reais de desconto então não perca tempo clique no link que tá na descrição desse vídeo aqui e para que tenha mais informações beleza e é isso voltando aqui a nossa pauta então a matéria que do Deadline diz o seguinte ó Super Mario Brothers atinge altas pontuações recorde de abertura para filme animado em 377 milhões de dólares mundialmente recorde de cinco dias nos Estados Unidos 204 milhões Air sobe para 20 milhões atualização de bilheteria do sábado esse é é o novo filme do Ben Affleck né mas aqui aqui nós vamos falar hoje sobre o filme do Mario que tá falando o seguinte sábado à noite ainda está crescendo hoje à noite diz uma fonte de um estúdio rival que por acaso está assistindo as vendas ininterruptas de ingressos noturnos para o filme Super Mario Brothers da Illumination Universal eu tô rindo porque é engraçado que a fonte aqui é de um estúdio rival alguém do estúdio rival então deve ser alguém da Disney lá que tá se rasgando se mordendo cara vendo quanto dinheiro tá fazendo esse filme cara muito bom mano e aí cadou 56 milhões de dólares no sábado mais dois por cento em relação a sexta-feira para o que é agora 146 milhões de dólares em três dias uma enorme média teatral no caso é de cinema né de bilheteria de cinema de 33.1 mil e um recorde de cinco dias de UAU 204.2 milhões de dólares de acordo com os números recentes da indústria isso faz com que Transformers Revenge of the Fallen ganhe 200 milhões de dólares de quarta domingo abrindo para o segundo lugar entre os recordes de cinco dias Estados Unidos e Canadá a tradução tá muito boa aqui mas eles vão entender aqui o panorama geral beleza entre as aberturas do fim de semana da Páscoa Super Mario Brothers ocupa o terceiro lugar atrás de Batman v Superman 2016 e Felóso Furiosos 7 2015 se no exterior ainda estiver em 373 milhões de dólares até amanhã de manhã então novo recorde global de abertura para um filme de animação estabelecido para Super Mario Brothers é de 377.2 milhões de dólares aqui tá falando sobre Air, Dungeons and Dragons então são outras questões o importante é isso aqui então esse valor aqui de 377 milhões de dólares é altíssimo e vai tornar o filme do Super Mario aí a maior estreia de uma animação em um fim de semana esse é um recorde histórico é um feito incrível e não para por aí nós vamos aguardar agora as atualizações dos números então vamos ver aonde vai ser exatamente que esse filme vai parar mas já podemos dizer que é a maior estreia da história e que também em um único fim de semana já fez mais bilheteria do que os lançamentos recentes da Disney como Lightyear e Mundo Estranho é isso que eu vou mostrar para vocês começando aqui por Lightyear ó essa aqui é a bilheteria de Lightyear segundo o site The Numbers aqui tá falando o seguinte esse filme fez 218 milhões de dólares no total Super Mario batendo 377 milhões vai bater praticamente a bilheteria desse filme do Lightyear e de Mundo Estranho somados é isso mesmo vamos ver aqui a bilheteria de Mundo Estranho agora aqui ó esse filme fez 70 milhões de dólares arredondando para cima né no total então você somando aqui o valor desse filme de 70 milhões e do Lightyear de 220 esse filme da ficar longe e chegar perto do Super Mario os dois somados né então bem todo mundo sabe como esses filmes foram divulgados e foram conhecidos aí né cara publicamente que vai ter romance LG TV que vai ter beijo disso beijo daquilo etc tudo que não deve ter em produções infantis muito menos em um marketing né cara e como você vai vender esses filmes e tá aí o resultado Super Mario Brothers é um tremendo sucesso agora chegando essa marca incrível e humilhando a Disney agora com 377 milhões de dólares eu fico muito triste com essa notícia F aí no chat enfim cara isso é muito muito triste na minha infância Disney aquele selo de conteúdo seguro para crianças né e agora ela simplesmente perdeu completamente manchou a sua imagem aí com esse lançamento a iluminação agora com o universo tá humilhando a Disney com seus lançamentos recentes nós podemos lembrar aqui também do filme dos Minions que foi lançado recentemente ó Minions The Rise of Gru esse filme Super Mario fez quase um bilhão de dólares também vamos ver aqui ó é o resumo ele fez na estrela nos Estados Unidos 107 milhões de dólares então fez bem menos do que a estreia do Super Mario então para mim o filme Super Mario com certeza vai bater bilhão aí na bilheteria se continuar nessa pegada tem tudo aí para chegar essa marca que tá sendo difícil aí para Disney né enfim é isso que eu vou mostrar para vocês e agora comentem a opinião de vocês vocês já assistiram o filme do Super Mario que que vocês acharam aí vocês gostaram não gostaram enfim comenta sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder e é isso se você gostou desse vídeo não saia antes deixar aquele like e se inscrever no canal ative o Sininho comente a sua opinião isso é muito importante quanto mais você interagir com esse vídeo mais a plataforma ajuda na divulgação nós também estamos em todas as redes sociais Instagram Twitter 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 Rumble Facebook e mais o link para nossas redes vai estar aqui na descrição esse vídeo é claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura e se você quer e puder claro apoiar o canal nós temos um Live Pix o link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá no Stories do Instagram beleza esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e até o próximo valeu e aí e aí e aí